Você quer muito que algo se manifeste na sua vida? Então você precisa imediatamente parar de dizer que você quer. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu já perdi as contas de quantos alunos chegam até mim no início dos meus cursos e falam assim Rê, a história é sempre igual. Rê, olha só, eu tô usando as coisas que eu já aprendi sobre a lei da atração, sobre a manifestação da realidade na minha vida. Eu tô fazendo certinho, mas as coisas não estão acontecendo, sabe? Ai, eu queria tanto um emprego, sabe? Eu quero tanto um amor. Ai, Rê, eu quero tanto ganhar mais. Eu quero tanto ter mais abundância, mais sucesso profissional. E aí na hora que as pessoas me falam isso, elas não precisam me dizer mais nada que na hora eu já sei onde tá o erro. Ficou óbvio, a pessoa entregou pra mim aonde que tá o erro. Aonde que está o erro? É na palavra especificamente quero? Gente, palavra não significa nada. Não é a palavra, mas é o sentimento que vem encoberto por essa palavra. Então, eu quero é uma máscara, uma roupagem que guarda, que envolve um sentimento. E na maioria das vezes, a palavra eu quero esconde dentro de si o sentimento de eu não tenho. E aí que mora o grande problema. Por quê? Porque todo o processo de manifestação, como eu já falei várias vezes pra vocês, ele começa pelo ser. Eu sou uma profissional de sucesso. Eu já sou. Por mais que naquele momento, na realidade física materializada aqui, você ainda não esteja onde você quer chegar. Você ainda não tem o cargo que você quer alcançar. Mas você já tem aquele sentimento, o tempo inteiro, de que você já é. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, depois de fazer as formações da metodologia da Louise Hay, eu fui começar as minhas redes sociais do mais absoluto zero. Eu não usava nem pra uso pessoal mesmo as redes sociais. Era muito difícil. Então, eu comecei, eu não tinha essa Ai, eu quero tanto ter um monte de seguidor na rede social vizinha. Ai, eu quero tanto ter um monte de inscrito no meu YouTube. Ai, postei aqui um vídeo, sabe? Que eu fiz com tanto carinho. Mas, ai, só tem cinco pessoas, né? Eu quero tanto que tenha cinco mil. E quando a gente fica muito tempo vibrando nesse Ai, eu quero tanto. Percebe? Percebe a emoção que acompanha o eu quero tanto, o eu queria tanto? Essa emoção te faz imediatamente plugar na tomada da falta. Do eu não tenho. E quanto mais você vibra na falta, no eu não tenho, menos você tem. O que está criando, o que está manifestando é o seu estado vibracional predominante. O seu estado vibracional predominante. Portanto, precisa estar condizente com aquilo que você quer atingir. Mas aquilo que você quer atingir, que é o resultado final. Esses dias eu gravei um áudio bem completo explicando exatamente sobre isso para os inscritos para o evento de abril. 27 e 28 de abril. Aliás, eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado. Mas se no momento que você está assistindo esse vídeo ainda tiver ingresso para você ir nesse evento que é uma vez nessa encarnação. O evento do fenômeno Você Pode Curar Sua Vida prático com os substitutos da Luiz e Rei que estão vindo da Califórnia para o Brasil não vai acontecer de novo. Eu gravei um áudio para prepará-los para a profundidade do que a gente vai viver ali. E a gente colocou no grupo de WhatsApp e dos inscritos para o evento. Em que eu explico aquilo que você quer criar não se parece com o resultado final. Então, a semente que eu estou plantando no meu jardim ela não se parece com a flor. Ela não se parece com o tomate. Ela é só uma semente. Mas eu tenho certeza absoluta que aquela semente vai me gerar aquele tomate. Então, eu não tenho aquela sensação de ah, eu não tenho. Não. Eu já planto naquela sensação de abundância. Estou plantando aqui um tomate que é só uma questão de tempo para ele estar aqui na minha mão. Mas aqui, ó, já é meu. Só que a gente não faz isso. Muito pelo contrário. No processo de manifestação você fica como que eu vou afirmar que eu sou próspera se eu entro na minha conta bancária e eu não vejo isso representado lá como prosperidade. O eu sou próspera é a semente que você está plantando. Ela não se parece com o resultado final. Mas você está plantando e precisa sempre ser no presente. porque o universo a nossa mente subconsciente a inteligência universal não entendem o tempo futuro. Só entendem o tempo presente. Isso é muito importante você entender. Então, você já precisa se sentir uma profissional de sucesso. Se sentir próspera. Se sentir amada. Se sentir cercada de pessoas maravilhosas. Se sentir em um relacionamento saudável com uma pessoa que te ama do jeitinho que você é que te incentiva a ser a sua melhor versão. Se sentir. É esse se sentir já sendo já tendo que vai fazer com que você seja uma questão de tempo para materializar. Assim como quando você planta semente é só uma questão de tempo para materializar. No resultado final seja uma fruta seja uma flor. Então, a próxima vez que você falar Ai, eu queria tanto ir no evento da Rê. Ai, eu quero tanto. Para imediatamente e já muda isso para eu já me vejo lá. Eu estou lá. Eu me vejo cercado daquelas pessoas maravilhosas naquela mesma vibração centenas de pessoas celebrando junto que podemos curar a nossa vida quando a gente aprende a mudar o nosso pensamento a respeito da gente mesmo e a respeito do mundo. Quando a gente coloca isso que ficou difundido como lei da atração que a Luísa Reis já trazia há muitos anos sem usar essa nomenclatura ao meu favor quando eu entendo como o processo funciona. Então, você já é parte você já está lá tira o eu quero e eu queria e muda imediatamente lembrando que tudo começa pelo ser eu já sou vibra no ser se esse vídeo fez sentido para você dá o seu joinha se você quer me ajudar a fazer esse canal lindo crescer se inscreve aqui no canal até para você saber sempre que eu posto um vídeo aqui e claro se você está assistindo esse vídeo e pensou assim meu Deus a minha mãe tinha que assistir o meu marido precisa assistir minha amiga precisa assistir já compartilha esse vídeo e colabore seja um instrumento seja você uma facilitadora um facilitador do processo de despertar do processo de autodesenvolvimento das pessoas que você ama um beijo no seu coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto